Quando se fala em águia no Arruda, logo passa um filme na cabeça dos tricolores. É um time difícil ser batido em casa, e você sabe, é um time que tinha perdido de 6 a 1. Então, vem a alegria de ter ganho em casa, mas também a derrota, a tristeza pela derrota lá. Na temporada passada, o time de Marabá, cidade que fica no interior do Pará, a mais de 1.840 quilômetros do Recife, protagonizou um dos enredos mais alegres da torcida tricolor em 2012. Foi a segunda vitória consecutiva na Série C, e maior goleada do Santa na competição. Mas como cada jogo tem o seu roteiro, dois meses e três dias depois, um novo confronto. E essas cenas, todo mundo no Arruda prefere esquecer. O jogo do próximo domingo marca o reencontro do Santa Cruz com o estádio que foi palco da eliminação do time na Série C do ano passado. E dessa vez, tudo o que os tricolores querem é que essa história tenha um final feliz. Mas o desafio não é dos menores, e por isso, o Santa treina forte. No estádiozinho de Oliveira, o Azulão, como é conhecido, não perde a 13 partidas. A última derrota foi em outubro de 2010. Difícil vai ser, mas para embalar mais o Santa, ganhar a primeira fora de casa e contra esse adversário, pode significar muito para os tricolores. A gente sabe das dificuldades que vamos ter, mas estamos cientes disso, mas com certeza a gente vai conseguir um resultado positivo lá em Marabá. Denis Marques, artilheiro tricolor, conhece bem o inimigo, sabe o que vai encarar. Mas vai ter revanche? Não, revanche não, que nem eu falei antes. Acho que nós somos profissionais independente se tem tabu, se tem essa rivalidade, que foi o carraço da gente no ano passado, que eliminou a gente. Não, nós somos profissionais, é um outro campeonato, e dependendo de qualquer outra situação, nós temos que ir lá com o objetivo de sair de lá com os três pontos. O camisa 9 do Arruda esteve atuando nos dois momentos. Marcou dois gols no primeiro e passou batido no segundo. Atualmente, o predador do Arruda anda sentindo falta de balançar as redes. Marques está a seis jogos sem marcar. Acho que o sucesso que eu tenho aqui no Santa Cruz eu devo a toda a equipe, que me ajudaram muito a ser um dos jogadores principais aqui da equipe. Então, com a ajuda deles, sim, com certeza, os gols vão sair novamente e vai voltar tudo ao normal. E nesse novo script, ele quer contar com o apoio do parceiro Flávio Cassarrato, para marcar e comemorar com dancinha para as câmeras, como astro de cinema. Saudade aí das comemorações com o Cassa? Sim, com certeza, isso aí eu não vou negar não, eu estou com bastante mesmo. Espero que nesse jogo de antes, esse próximo jogo, eu consiga fazer o gol e fazer uma comemoração diferente com o parceiro.